Hoje eu vou falar de um problema que atinge dezenas, centenas de dexistas e radioescutas no mundo inteiro. E é uma dor de cabeça para os radiomadores. QRM. Já há algum tempo eu venho buscando achar alternativas, soluções para os meus problemas na radioescuta no FM. Porque eu tenho aqui um nível muito alto de interferência de LEDs, interferências de placas solares. E infelizmente eu não tenho encontrado soluções principalmente para as minhas escutas noturnas. Já que o LED está tomando conta da cidade. Cada vez mais eu tenho dificuldade de encontrar um filtro que possa solucionar esse problema. Recentemente um amigo me disse, Fábio dá uma olhada neste artigo. E eu resolvi dar uma olhada e fiquei surpreendido com os resultados. É um filtro de um para um, um balloon que trabalha até 500 MHz. E eu pensei, por que não testar? Para minha surpresa, eu não consegui melhorar os resultados no FM. Pelo contrário, além de trazer mais interferência, derrubou o sinal do FM. Então eu resolvi testar em outras frequências. E quando eu cheguei na faixa do AM, quase desapareceu a QRM. Parecia que eu tinha voltado aos anos 80, onde o ruído era pouco. É claro que estou exagerando um pouquinho. Mas perto do que eu tenho de interferência aqui, LED, computador, questões elétricas. Realmente, o filtro é mágico. Eu vou mostrar ele agora, fazendo alguns comparativos. Para você que faz DX, para você que faz rádio escuta em outras frequências, principalmente no AM, utiliza a antena externa e precisa de um filtro para derrubar esses ruídos. Aqui está ele. Vamos aproximar da lente aqui mais um pouquinho. Aí, ó. Este é o pequeno balum que estou utilizando no AM. Aqui, na descrição do vídeo, eu coloquei o link para a loja onde eu comprei este pequeno filtro aqui, que fez toda a diferença nas escutas do AM. Mas o que vocês vão ver agora, entusiasma. Tanto que estou fazendo algumas escutas na amplitude modulada, mesmo sem ter antena de AM. Eu utilizei a antena do FM e o próprio cabo que serviu como antena. E já fui suficiente para me dar sinais em quase todos os canais do AM. E vocês vão ver agora o antes e o depois que eu coloquei este pequeno filtro aqui. Lembrando que este filtro está na descrição do vídeo, com o link onde você pode comprar no AliExpress. Eu comecei a escrever, na verdade, faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, né? Sim, 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 e abolir as matemáticas. E aí, pode pagar aí. 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 101 mil e 11 portas. A Mata Atlântica são seus diagnósticos sobre os problemas da cidade. Isso desapareceu inteiramente. E fija que cada dois meses O governo deverá ajustar Os presupostos das universidades De acordo com a inflação A um passo do centenário Radio Buenos Aires Cumple 99 anos Como você pode ver aí O sinal está mostrando nitidamente na tela Ruídos Quando eu aproximo a mão Eu coloco minha mão em torno do filtro O nível de ruído cai E o som fica mais limpo Isso quer dizer que ele precisa estar Dentro de uma pequena caixa metálica Para evitar que ruídos externos do ambiente Entrem pelas conexões do filtro E invada o FM É verdade que FM e VHF sempre é mais difícil Para fazer uma boa filtragem Eu não vou mostrar outros exemplos Em outras frequências Porque não há necessidade O AM foi onde eu consegui os melhores resultados E se você realmente quer Ter um melhor resultado Utilizando uma antena externa Para ligar na recepção do seu rádio portátil Ou no seu rádio de base Ou no seu SDR Está aqui a dica Eu estou pensando até em comprar Outro filtro desse Para eu ter aqui Porque eu fiquei realmente muito espantado Com a capacidade deste pequeno balãozinho aqui Que realmente salvou As escutas do AM E eu consegui escutar A Rádio Universidade Pelotas Da minha cidade natal Aqui em Rancho Queimado Vou colocar um pequeno trecho Da escuta que eu fiz O antes e o depois Então aqui embaixo Na descrição do vídeo Está o link deste pequeno filtro aqui Você pode ir diretamente para a loja Tem outras lojas também Que tem este filtro Para derrubar a maldita QRM no AM Eu continuo aqui buscando soluções Para derrubar os malditos LEDs Que são realmente o meu maior problema Durante o dia O próprio software do SDR Sharp Consegue me ajudar Para derrubar os sinais dos inversores solares Esses aí eu não estou tendo problema Eu faço um estreitamento de banda Deixo ali por volta dos 386 MHz Aliás, KHz Que é o suficiente Para eu escutar a emissora Que eu estou sintonizando Aplico o Noise Blanker E adeus QRM dos inversores solares Agora, os LEDs no FM Realmente é uma coisa que eu estou buscando um milagre Vamos dizer assim Para acabar com ele Talvez algum sistema de cancelamento de sinal Seja a solução Utilizando duas antenas Mas se as fontes dos LEDs Que eu recebo aqui São de vários locais Fica difícil apontar uma antena Para uma fonte de sinal ruído E ainda conseguir ter uma banda limpa Para escutar FM's e fazer DX noturno Que é uma parte das 24 horas Que eu estou perdendo a janela De escuta noturna no FM E não esqueça Por apenas R$4 por mês Você me ajuda a manter o canal E também a comprar Esses pequenos brinquedos aqui Essas novidades Que vai ajudar muita gente A fazer a rádio escuta no AM Eu tenho certeza absoluta Você vai poder colocar aquela super antena lá fora Fazer a colocação desse filtro E ainda ter grandes resultados Na amplitude modulada no AM Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo